Salve Tidio, bem-vindos ao Jokes, que bom que curtiu, se não curtiu é poucos. Os caras tipo eu, pega as ideias e mixo, cristelando pra vocês, o elenco fixo. Naveira, nunca menos, Santiago Mello, Tritor Amar, entende? Quatro convidados secretos e o anfitrião da cena, meu mano Tiago Ventura, moleque problema. É isso mesmo, sem demora, uma salva de palmas que o bagulho começa agora. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao último quadro do nosso programa. Façam barulho para os Piadas Rápidas. Salva de palmas pra Vitor Amar, Santiago Mello, Mel Ferreira e Luca Mendes. Excelente! Bom, senhoras e senhores, esse é o quadro Piadas Rápidas. Como que funciona a Piada Rápida? Serão Piadas Rápidas. Eu sei que pareceu que não ia ser outra coisa, mas é Piada Rápida mesmo. Mas como assim Piada Rápida? Geralmente tem uma piada que a gente conhece por fazer stand-up, que é onliners. Piadas de uma linha. Então é uma piada assim, como por exemplo, minha mina reclama demais. Ela fala assim, ah, não gosto dessas coisas que você faz. Eu falo, não engole. Vai ser exatamente isso que vai acontecer. Cada um daqui vai fazer uma Piada Rápida, vai passar pro outro. Então vai começar com o Vitor Amar e a gente vai chegar até o Luca Mendes. Depois a gente vai fazer os nossos comentários e depois a gente parte pra segunda rodada, tá bom? Então, senhoras e senhores, façam muito barulho pro Piadas Rápidas. Se eu tiver um filho gay, eu quero que ele trabalhe como empacotador do CEDEX. Toda vez que alguém perguntar o que ele faz da vida, ele vai responder, eu laco. Aparência é uma coisa muito importante pra mim, sabe? Eu posso notar uma coisa que muitos de vocês têm hoje, que é uma boa aparência, mas eu tenho algo de poucos, que é o sentimento e um pau-grossão. Um dia eu quero ter um amigo mudo e um cego. Só pra apelidar os dois de entrada áudio e vídeo. A minha avó, ela tem Alzheimer, mas ela diz que não lembra. Cara, a minha avó é a melhor pessoa que tem pra contar um segredo. Eu cheguei nela e falei assim, Vó, você viu? A Ana tá traindo o Júnior. Ela falou, não. Eu falei, é? Ela falou, é o quê? Sempre que eu vou sair com uma garota, eu sempre marco de me encontrar com ela na praça de alimentação do shopping. Porque se nada der certo, pelo menos eu janto. Elenco, comentários? Não, eu tenho um. Eu só queria falar que eu achei bem legal essa formação de colocar dois gordão em cada ponta pra nivelar. Não vou deixar isso não, Mar. Vitor Amar. Tem um comentário. Eu queria falar, é só eu que acho que o Léo parece os milinguidos? Não, na quinta série eu tinha um caderno do Léo. Mais algum comentário? Léo Ferreira. Os caras tão pegando pesado, cara. O Vitor Amar não parece que faz inalação com fumaça de churrasco, viado? Mais algum comentário? O Vitor Amar. E aí a gente usa a sua cabeça de churrasqueira. O que você fez, Santiago? Era pro Santiago fazer assim, viado? Tá tudo tão confuso na cabeça dele que ele meteu só aqui, viado. Meteu um egípcio ali na cabeça. Mais algum comentário? O Santiago tá quieto, eu só não entendi por que ele veio vestido de pescador parrudo hoje. Eu sou um galã da TV, Luca. Senhoras e senhores, começa agora a segunda rodada. Luca Mendes. Uma vez minha mãe me deu uma camiseta que tava escrito 4h20. Aí eu falei pra ela, mãe, 4h20 é hora da maconha e eu não fumo maconha. E ela falou, Luca, comer lasanha às duas da madrugada só pode ser larica. Sexo pra mim é igual a minha tia Cleide, cara. Eu só tenho contato a cada cinco anos. E é com a tia Cleide. A probabilidade de você morrer a caminho da casa lotérica é maior do que você ganhar na loteria. Sabia disso? A chance de você morrer a caminho da casa lotérica são maiores do que a chance de você ganhar na loteria. E quando você ganhar na loteria, a chance de morrer dobra. É verdade. É verdade. Eu gosto de mamaconha com meus amigos, sabe? Eu gosto de mamaconha com meus amigos e meus amigos são inteligentes, tipo o Tiago, assim, sabe? Não são que nem eu. Meus amigos com mamaconha ficam falando de política, sociedade, religião. Só que na minha cabeça eu só fico. Mano, quando chegar em casa eu vou fazer um miojão, velho. Todos os dentes do meu cachorro são caninos. Comentários. Comentários. Santiago, me passa o número da tia Cleide ou... Imagina a tia do Leandro dando pro Santiago assim, viado. Ai, caralho. Mais alguém? Então vamos... Vamos para a terceira rodada, senhoras e senhores. Dessa vez, começando por Vitor Amar. Esses dias eu fui levar minha irmã na escola e na hora que eu tava chegando lá, chegou um coleguinha dela, olhou pra mim e falou assim, você sabia que eu consigo montar um cubo mágico em 30 segundos? Falei, ó, você é inteligente? Ele falou, não, sou daltônico. Eu acho que depressão é a melhor coisa que pode acontecer com alguém que tem tendência ao suicídio, sabe? Que o cara acorda de manhã e pensa, ah, hoje eu vou me matar. Ah, tô desanimado, cara. Deixa eu ir pra amanhã. Dizem que o pombo representa a paz. Representa porra nenhuma. Qual que foi o último mês? Você viu duas pessoas brigando e falou, gente! Eu tava pensando essa semana, será que esses doidos que transam com boneco inflável, será que eles ficam excitados quando eles veem um boneco de posto? Eu tava pensando nisso e a resposta é não. Não, a gente não fica. Não, a gente não fica. Não fica mesmo. Uma vez eu fiquei com uma garota que ela era lésbica e eu consegui fazer uma coisa muito difícil, eu consegui converter essa lésbica. Hoje em dia ela é evangélica. Senhoras e senhores, muito obrigado por assistirem. Nós somos os Jokes. Muito obrigado, se inscrevam no canal e boa noite! Nós somos Jokes! Tchau, tchau.